Mãe Hoje eu cresci graças a você Não vou esquecer que tu me amarei Eu vou casar e me tornar um homem Hoje eu cresci graças a você Mãe 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 Estou apaixonada Mãe 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 Estou apaixonada Mãe Mãe Vou fazer juramento Pra toda sua família Isso ainda por cima Mãe Vou fazer seu pedido Pra toda sua família Isso ainda por cima Mãe Mãe Onde eu estou? Não me importa Onde eu estou? Não me importa O que falho? Não me importa Eu só quero estar contigo O que digo? Não me importa O que falho? Não me importa Onde eu falho? Não me importa Vai pedir Casamento da sua família Mãe Mãe Estou apaixonada Mãe Mãe Estou apaixonada Mãe Estou apaixonada Estou apaixonada Estou apaixonada Mãe Estou apaixonada Estou apaixonada Estou... Se casamos é, mais bela é tudo que é, tudo que é